Secretaria do Desporto, Lazer e Turismo na pessoa do secretário Portolo Piaçu. Servicom, o futuro em suas mãos na sete em Diagonal ao Banrisul. Bardulau, como este não tem igual na Rua Alegrete. Paraíba, um paraibano radicado em Quaraí, acreditando no nosso futsal. Móveis Bisonim, qualidade que custa menos. Chuca, cabeleireiro, cortes masculinos, adultos e infantis. Naduque, na frente da Quero Quero. Vitória Esportes, a casa dos campeões, apresentando o craque do jogo. Mecatrônica Vargas, Francisco Carlos Reverbel, 431, telefone 3423-5210. Comercial de Cereais Pieta, valorizando o arroz do Pampa Gaúcho. Conta agora com beneficiamento de arroz, na RS 60, quilômetro 2, comercial de cereais Pieta. Ferragem Murilo, o melhor com o menor preço, na sete frente à praça. Gat Calçados, a casa de todos os esportes. Gat Calçados, vereador Cláudio Bueno, do PT, um incentivador do futsal local. Lojas Quero Quero, fazer parte da sua vida, é tudo para a gente. Madeireira e Ferragem Nistron, tradição de geração para geração, na JB de Castilhos. Banca do Bilu, produtos para todos os gostos e para todos os bolsos, no Centro Comercial. Banca do Bilu, Posto Jaral, combustíveis em geral, na Ascrito Bino, com Florencio Ribeiro. Posto Jaral, Estrela Foto Digital, de Idanir Galvão Quevedo, na Bebrum, Estrela Foto Digital. Madeireira Jaral, do Alicerce a Decoração, na Coronel Pilar. De Moto Rodas, nova máquina de alinhamento e desempenadora de rodas. Alinhamentos e concertos em geral, no José de Abreu, Rua Miguel Castilhos, telefone 3423-1903. Comercial de Carnes Bogado, especializado em carnes, na Raupila, saída para Uruguaiana. Vulcanizadora Bogado, pneu furado e carro bem lavado, é na Vulcanizadora Bogado. Moto Peças Roçarola, cuidando melhor da sua moto, na Doutora Cauã, Moto Peças Roçarola. Táxi 3535, chamou, chegou, ligue 3423-3535. Trailer do Rogério, lanches em geral, contando sempre com o apoio do Petit. Vamos nós para o segundo tempo de partida. Vai sair o time do Bayern, o Bayern tá vencendo o jogo, vence por 5x1. Sala, Tacho, Tina mais atrás, abre lateralmente com o Janjão. Tacho, do time do Bayern, tocou para o Janjão a batida. A bola saiu pela linha de lado. Carlito, goleiro Fábio, Tina raspou de cabeça. A bola ficou nos braços do Milton. Sala, Guto, tocou errado. Janjão, faz a parede. A bola passou do Tacho. Guto, Carlito, bateu em cima do Tina. Tacho, Janjão, toca a bola no setor esquerdo. Este é o Sala, Janjão. Abertura na direita para o Tina. Bateu em cima do Pipo. Faz o giro, toca para frente. A bola escapuliu do Janjão. É tiro lateral para a representação do América que perde o jogo, perde por 5x1. Fábio Schultz. Bola muito alta pela linha de fundo. É tiro de gol para o goleiro Milton Kleber. Comecinho de segundo tempo, jogo equilibrado por enquanto, mas o Bayern está aí com essa diferença de 4 gols a seu favor. E já colocando, como disse o Mazui, a mão na taça. Janjão, Tina, outra vez Janjão. Sala, dominou, tentou o passe. A bola bateu no Cloroaldo. Sala na reposição. Bateu para ninguém. A bola saiu, a linha de lado. Carlito, Guto, Carlito. No círculo central, agora pela direita, Carlito. Pipo, a batida. Bola desviada. Se perde a linha de fundo. Na cobrança, Caturra. Goleiro Fábio. No círculo central, o chute deu em cima do tacho que ficou vibrando. Na cobrança do tiro lateral, Cloroaldo do América. Fábio, Guto. Cloroaldo domina. Mais à frente, Carlito. Tocou no meio ali, Guto. Acabou perdendo. E tome contra-golpe. Tacho, Sala. Cloroaldo tirou. A resposta do Guto para o Pipo. Pipo para Cloroaldo. No meio, Milton tirou parcialmente. Pipo bateu em cima do ti na sala. Janjão. Tocou ali para o tacho. É marcado. Mais atrás para Janjão. Jogador do River Plate de Montevidéu. Sala. Mais atrás para o tacho. Pode experimentar. A bola passa à direita do goleiro Fábio. Continua cinco para o Bayern. Um para o América. Portolo Piazzum. E aí o segundo tempo voltou aí. E o pessoal com a mesma garra. O Bayern com a mesma pegada. Eu acho que o América começou a dar uma acordadinha. Ele vai ter que dar uma recuperada agora no início. Senão não tem mais chance. De novo o Bayern.